A autoclavação de materiais para sua esterilização Utiliza um equipamento como este aqui Que é uma autoclave Que é como se fosse uma panela De pressão Onde ela tem um manômetro Para controle de pressão interna E ela tem Dentro dela Aqui a gente tem um material Para um colega Vou tirar só para mostrar O sistema usando uma luva térmica A gente tem um sistema De Um sistema de resistências Ali no final A gente precisa conferir Se o nível da água Está acima do nível Necessário para a autoclavação Ali a gente tem que dar um sistema Indicando o nível da água O nível está completo Basta colocar o sexto A nossa barra de autoclavação E esse material Para a clavagem Então Nosso sistema Eu vou estar esterilizando Este meio aqui É um meio LB Com água Então é um meio sônido Basta colocar ele agora Dentro aqui Da autoclave Fechar Fechar a tampa Tem um detalhe aqui No fechamento da tampa Ela tem que ser feita Sempre em cruz Ou seja Os pinos contrários Fechados Ao mesmo tempo Para evitar Que a tampa Não se encaixe Torta Na autoclave E não tenha Saída de vapor Para nenhum dos cantos Da autoclave Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Tá bom? Então não precisa ser Esses pinos Não precisa ser Muito bem apertados Porque a pressão Vai aumentar E com isso Vai vedar o sistema Bem Agora basta Ligar a autoclave Conferir se a saída de ar Está aberta Para a primeira etapa Programar o ciclo De esterilização Eu vou utilizar A 121 graus Que é o comum De esterilização Por 30 minutos Aqui nessa autoclave Então eu vou ligar ela Ela começou a aquecer Como está indicando Aqui Nesse LED Ela vai esquentar E começar a produzir vapor Esse vapor Vai preencher Toda a câmara Dentro da autoclave E vai começar a sair Por essa Essa saída de vapor Quando estiver saindo O vapor por ali Indica que o vapor Está como Está preenchendo completamente A câmara da autoclave E essa etapa é necessária Para que ocorra Uma autoclavação efetiva Aqui a gente consegue observar Já tem um pouco de vapor Porque a autoclave já está Um pouco Aquecida Um jeito fácil de ver Se está saindo vapor É fácil de colocar Contra um vidro E se está saindo vapor No momento ainda Não está Vamos esperar alguns minutos Cerca de 5 ou 10 minutos Após o aquecimento do autoclave Ela começa a soltar vapor Como vocês podem observar aqui A gente joga agora No vidro a gente consegue Desenvolver vapor formado Agora basta fechar a válvula E no caso dessa autoclave aqui Ela é semi-automática Ou seja, só preciso Estar cuidando dela Até essa etapa Agora ela tem um controle interno Para controlar o ciclo De autoclaveação Por 30 minutos Então basta agora Deixar ela aumentar A temperatura e a pressão Ela vai começar A manter a temperatura Por 30 minutos Como eu programei anteriormente E ao final Ela vai desligar E começar a esfriar Após o completo Finalização do ciclo A autoclave vai reduzir A temperatura naturalmente Você consegue ver Pelo indicador Do manômetro Que a pressão Equalizou com a de fora E para você ter certeza Você abre a válvula De escape Se tiver ainda Algum tipo de pressão Ali dentro Ela vai escapar Caso ainda tenha Muita pressão Primeiro você não Abrir completamente Essa válvula Porque senão A água que está lá embaixo Vai começar a borbulhar E pode atingir o seu material Então Aqui está equalizado A pressão Basta agora Abrir As Abrir a tapa da autolave E Retirar o material De dentro Usando a chave Usando o luva Terno Caso necessário E desligar a chave Da autolave Assim termina o ciclo De autolave Material esterilização Material esterilizado Dependendo do material Esterilizado Pode ir para estúdio de pecagem Para remoção De condensação Em algumas partes dele Ou Esperar esfriar Que é o caso Do Meio sólido Mas nós temos que esperar ele Esfriar um pouco Para poder Colocar DTL Nas placas de Petri Para cortar Dessas placas Dessas placas de Petri Dessas placas de Petri